A Associação dos Técnicos de Emergência Médica denuncia que uma viatura médica de emergência e reanimação foi acionada de forma indevida. O INEM já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o transporte de um ferido ligeiro numa ambulância de Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira, para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. As circunstâncias do transporte de um ferido ligeiro na sequência de um acidente de viação em Setúbal para a urgência do Hospital de São Bernardo numa viatura médica de emergência e reanimação vão ser investigadas pelo INEM. O inquérito vai avançar depois de a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica ter denunciado que a viatura foi acionada indevidamente esta terça-feira. O INEM refere em comunicado que, na sequência de um acidente de viação ocorrido na terça-feira em Setúbal, o CODU acionou uma ambulância e uma FEMER. Após uma avaliação por parte da equipa médica da FEMER, o CODU foi informado de que se tratava de um ferido ligeiro. A seguir, e apesar de não ser urgente, a FEMER do Hospital de São Bernardo decidiu fazer o transporte do ferido para a unidade de Setúbal antes da chegada da ambulância ao local. Paulo Passo, da Associação, considera a situação preocupante devido ao tempo de deslocação entre as localidades, que é de cerca de 50 minutos em marcha de urgência. O responsável alega ainda que estas situações acontecem diariamente em Setúbal e por toda a margem sul do Tejo. As dificuldades no uso das ambulâncias estão relacionadas com a falta de pessoal médico, que está neste momento temporariamente ao serviço da Jornada Mundial da Juventude. A A Legenda por Sônia Ruberti